Olá pessoal, encerrando aqui nosso último dia da primeira fase da missão aí, retornando hoje para o Brasil no fim do dia. Estamos aqui no meio de uma lavoura após passar Bloomington, Illinois, um dos municípios aí mais significativos aí na produção, uma das regiões mais significativas na produção desse gigante estado que é Illinois, que somado com Minnesota e Iowa correspondem aí a mais de 33% da produção americana, ou seja, mais de um terço. Pessoal, começando do mesmo lugar que a gente terminou Missouri ontem, aqui em Illinois, olhem o padrão dessa lavoura aqui, quase penduando, um milho sem sintoma algum que sofreu com seca até as folhas do bacheiro, nenhuma folha amarelada, umidade de sobra aqui no solo e uma lavoura perfeita aqui, com uma densidade de plantas alta, né, e muito verde e olha o céu, chuva novamente. Agora início de Illinois, nós vamos percorrer aí até Chicago para ver se as lavouras continuam assim como estavam na semana passada. Estamos aqui na frente de uma lavoura de milho muito bem estabelecida, as lavouras que visitamos estão desse estágio, a grande maioria em diante, uma lavoura de soja também muito bem estabelecida, com um pouco de fito do pós-emergente, porém uma lavoura bonita, se desenvolvendo bem, indo para o fechamento de carreira, nos próximos 10 dias aí estará totalmente fechada. Passamos aqui uma semana atrás, encontramos uma situação diferente dos outros estados, como eu falo, lavouras bem estabelecidas, porém necessitando da chuva, mas naquela noite mesmo, a chuva veio e contemplou o estado de Illinois, o estado de Iowa e também o sul de Minnesota, onde as áreas estavam encharcadas. Retornando essa semana, pelo mesmo caminho que a gente passou, quando a gente entrou para Santiluiz, fomos para Decatur, Champagne, viemos aqui para Bloomington e a realidade das lavouras eram todas essas, inclusive não conseguimos gravar vídeo ontem à tarde, por conta da chuva recorrente aí o tempo todo, uma chuva fina e constante, que é muito boa também para a infiltração do solo. Então, basicamente, pessoal, o que eu deixo para vocês é que esse um terço da produção, esses três estados estão muito bem estabelecidos, exceto o norte de Minnesota, mas a grande região produtora ali, de soja e de milho, estava chovendo bem, bem contemplada, e o restante dos Estados Unidos, sim, por onde a gente passou, vimos problemas sérios aí, tanto do estande de sementes, quanto a falta de chuva, muitas lavouras aí com milho branqueando, principalmente quando você entra Nebraska, Kansas, Missouri aí, que são estados mais críticos, conforme era noticiado antes. Ontem, após passar a divisa aqui, passar o rio Mississippi, né, passando a divisa de Missouri, vinha chuva atrás, e essa chuva nos encontrou aqui em Chicago. Então, de diante aqui, só agradecer vocês aí por nos acompanharem, deem sugestões aí do que a gente pode fazer daqui para frente. Acreditamos aí que no enchimento de grãos daqui a um mês, a gente vai ter uma noção muito grande de como vai ser a produção, a gente vai poder arriscar falar mais em números do que a gente viu aqui, a gente pode arriscar no máximo falar em perdas de 5, podendo chegar a 10% aí da soja e do milho aí, nos estados que estavam mais secos, tirando esses três estados. Mas, as lavouras aí, tudo pode mudar chovendo bem, principalmente da soja, que é uma planta que compensa, e muitas vezes o estresse faz com que ela engale e produza mais. Por isso que a gente fala que é muito cedo para falar da safra americana, e aqui o que a gente viu não chega nem de perto daquilo que eu vi no Rio Grande do Sul, ano passado, por onde passei por municípios como Júlio de Castilhos, Santa Rosa, a região de Cruz Alta aí, que estavam muito mais afetadas, não vimos nenhuma lavoura de perto que chegasse naquilo que o Rio Grande do Sul estava vivendo ano passado. Então, muita água para rolar ainda, muita água para descer aqui, e a gente espera aí que possamos ter uma boa safra de milho agora no Brasil também. Música 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 Música